Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos num tempo de muitas dificuldades, muitas crises, iniciativas, buscas de soluções para os problemas sociais Vivemos numa região, a Amazônia, que é vista com olhos diferentes por grupos, pessoas, entidades, governos nos vários níveis O que exige também da nossa parte como igreja sensibilidade especial em relação aos problemas vividos pelo nosso povo Nos documentos que nós bispos temos feito e também em expressões do Papa Francisco a respeito da Amazônia Tem nascido uma preocupação cada vez maior em oferecer à luz do Evangelho as várias situações sociais A ocupação dos espaços, a agricultura, a pecuária, o crescimento das cidades Não nos cabe oferecer as soluções técnicas, porque os governos ou outras instâncias têm essa responsabilidade A nós, como cristãos, cabe a consciência ética e moral dentro da sociedade E nos cabe também alertar as diversas forças envolvidas nos processos da sociedade A fim de que os valores correspondentes à dignidade da pessoa humana e ao bem comum sejam defendidos E ajudar as pessoas a lutar por essas realidades que comprometem o presente e o futuro das nossas populações Neste sentido, os bispos do Oeste do Pará se reuniram há poucos dias Dentro de um seminário a respeito dos impactos, desafios e perspectivas dos grandes projetos na Bacia do Tapajós Nós temos a certeza de que não só as pessoas que vivem na Grande Belém Mas pessoas que vivem em todo o estado do Pará e em outras áreas da Amazônia Acompanhem o nosso programa Daí, como responsabilidade diante dos problemas sociais Eu trago no dia de hoje esta declaração dos bispos do Oeste do Pará A respeito dos impactos gerados pelos grandes projetos na Bacia do Rio Tapajós Dizem os bispos Nós, bispos da Igreja Católica do Oeste do Pará Aproveitando nossa participação nos seminários sobre impactos, desafios e perspectivas Dos grandes projetos na Bacia do Tapajós Nos dias 23 e 24 de maio de 2016 Queremos manifestar o nosso apoio a essa iniciativa e partilhar nossas preocupações e reflexões Sobre assuntos tão delicados que afetam a vida de forma global e o ecossistema amazônico Parabenizamos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal de Itaituba Por ter convocado todos os segmentos da sociedade para um diálogo aberto e transparente A sociedade civil e todos os órgãos das gestões públicas, municipais, estaduais e federais Desta rica e bela Bacia do Tapajós Mereciam esta oportunidade Para debater sobre os grandes projetos que estão se implantando na região Sem a devida discussão pública E inclusive com violação de direitos constitucionais Como por exemplo A não realização de consulta prévia, livre e informada Às populações indígenas e tradicionais Trata-se de um modelo de desenvolvimento Para a região que vem sendo imposto pelo poder central do país Sem a devida consulta à população da região Ignorando assim o direito das populações E autoridades locais de decidir sobre o próprio desenvolvimento Continuam os bispos Concordamos com os princípios éticos Afirmados e defendidos neste seminário Tais como A procura incansável do bem comum E da diminuição da desigualdade socioeconômica Respeitando a diversidade cultural e ecológica O reconhecimento do direito das populações e autoridades locais De decidir sobre o modelo de desenvolvimento integral O desenvolvimento deve estar centrado no respeito ao ser humano E ao ecossistema que possibilita a vida para todos os seres E não no lucro das empresas e do capital financeiro O reconhecimento de que Cita uma palavra de Juarez Munduruku Somos administradores dos bens da criação Não somos deuses para queremos impor As leis da natureza, aquilo que pensamos As leis da natureza e as leis da vida Que se tornem medidas efetivas e eficazes Para evitar os impactos negativos Já acontecidos onde se construiu hidrelétricas E outros grandes projetos Que os estudos sobre os impactos sociais e ecológicos Abranjam toda a bacia do Tapajós E não só a área a ser inundada por uma hidrelétrica Não se submeter aos grandes projetos Esperando converter em compensação socioambiental Aquilo que o Estado está obrigado a realizar Como políticas públicas de educação, de saúde E de preservação ambiental Disciplinar e orientar a atividade garimpeira Para que se evite que os resíduos sólidos E não sólidos da atividade mineral Provoquem consequências desastrosas Para a vida do ser humano e dos ecossistemas Que qualquer intervenção cogitada para a região Leve em consideração o muito preocupante cenário Das mudanças climáticas globais Que os estudos levem em conta A alta presença de metais nocivos Na bacia do Tapajós E que com a intervenção humana no ecossistema Vão multiplicar os efeitos desastrosos Sobre a saúde das populações Que aqui moram Que o Estado faça respeitar a lei Em relação à vida social Mas também que o próprio Estado Respeite as leis Especialmente as relativas Aos direitos dos povos e comunidades tradicionais Como a consulta prévia Livre e informada E aos ecossistemas Que a Amazônia não seja mais vista Como uma colônia do exterior E do próprio Brasil Por isso que as riquezas extraídas Do solo amazônico Sejam convertidas em qualidade de vida Para o seu povo Que se respeitem as leis ambientais Para os grandes projetos Já enfraquecidas na prática E não se aprove o projeto de lei No Senado Que visa alterar a lei 6.938 de 81 Da política nacional Do meio ambiente E instituir a licença ambiental única E a abolição das audiências públicas Mas ainda dizem os bispos Do Oeste do Pará Esperamos que o respeito A esses princípios éticos Possa nortear o desenvolvimento humano Socioambiental Que se almeja Para esta região Da Bacia do Tapajós Lamentamos a ausência De algumas autoridades E de representantes De alguns órgãos governamentais Envolvidos diretamente Nesta questão Auguramos que se façam presentes Em iniciativas como esta Para que não seja um diálogo Para nós mesmos Mas um diálogo da sociedade civil Afetada Que continuemos empenhados Todos nós Como nos alerta o Papa Francisco Pelo respeito e cuidado Da casa comum Que nasce do reconhecimento Do mistério E da graça da criação E da humilde Da humildade e bom senso Que disso derivará O próprio Papa Francisco Em sua encíclica Laudato Si É quem orienta Em qualquer discussão Sobre um empreendimento Dever-se apor uma série De perguntas Para poder discernir Se o mesmo Levará a um desenvolvimento Verdadeiramente integral Para que fim Por que motivo Onde Quando De que maneira A quem ajuda Quais são os riscos Até onde A que preço Quem paga as despesas E como o fará Neste exame Há questões Que devem ser Prioritárias Por exemplo Continua o Papa Sabemos que a água É um recurso Escasso É indispensável Sendo um direito Fundamental Que condiciona O exercício De outros direitos humanos Isso está Sem dúvida Acima de toda Análise De impacto Ambiental Numa região Na declaração Do Rio De 1992 Afirma-se Que quando Existem Ameaças De danos graves Ou irreversíveis A falta De certezas Científicas Absolutas Não poderá Constituir um motivo Para adiar A adoção De medidas Eficazes Que impeçam A degradação Do meio ambiente Este princípio De precaução Permite a proteção Dos mais fracos Que dispõem De poucos meios Para se defender E fornecer Provas irrefutáveis Se a informação Objetiva Leva a prever Um dano grave Irreversível É a palavra do Papa Mesmo que não Haja uma comprovação Indiscutível Seja o projeto Que for Deverá suspender Se o modificasse Assim Inverte-se O ônus Da prova Já que Nesses casos É preciso Fornecer Uma demonstração Objetiva E contundente De que a atividade Proposta Não vai gerar Danos graves Ao meio ambiente Ou as pessoas Que nele habitam Finalizam os bispos Por isso convidamos Todas as comunidades Desta bela E rica Região do Oeste Do Pará A cumprir com esmero Esta responsabilidade Social e cristã Que é a de todos Na diversidade De competências E possibilidades Que o bom Deus Nos abençoe E nos ajude A continuar Em diálogo Este documento Foi assinado No dia 24 de maio De 2016 Em Itaituba Pará Os que subscreveram O texto Dom Frei Bernardo Johannes Bauman Bispo de Óbidos Dom Flávio Jovenari Bispo de Santarém Dom Frei João Muniz Alves Bispo da Apelazia Do Xingu Dom Frei Vilmar Santim Bispo da Apelazia De Itaituba E sem dúvida Alguma Nós todos Os outros bispos Do Regional Norte 2 Podemos subscrever Esta mesma declaração Junto com os bispos Do Oeste Do Pará Irmãos e irmãs Abramos o nosso coração Para esta sensibilidade Social Crescente Diante dos problemas Vividos Pelo nosso povo Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Minha gratidão A toda a equipe nossa Da Fundação Nazaré Também Os programas Que foram feitos Pelo Padre André Neste momento De breve De convalescência De uma pequena cirurgia Que eu vivi Então aqui Estamos de volta Retomando Todos os nossos programas As nossas atividades A semana passada Foi muito intensa Muito bem vivida Com tantas atividades Na nossa igreja Deus sabe trabalhar As coisas Do jeito que Ele quer Eu comecei A semana no hospital Eu comecei a semana no hospital Realmente devo dizer O como me senti bem Muito bem acolhido O Hospital Saúde da Mulher Muito obrigado A todas as pessoas Os médicos A equipe do hospital Realmente foi admirável E devo colocar isso em público Porque as vezes a gente critica Realidades Mas também tem que elogiar Quando as coisas são Boas e dignas E muito bem feitas Então eu quero agradecer Toda a equipe Que me acolheu lá Os dois dias Que fiquei no hospital Celebramos na quinta-feira A grande festa De Corpus Christi E vocês vejam Quanta coisa No meio de uma semana só Eu agradeço a Deus Porque era também Meu aniversário O aniversário do Padre João Paulo Que é vigário paroquial Na catedral Nós vivemos juntos Essa experiência bonita Do Corpus Christi Uma grande presença do povo Na missa Bem cedinho Ali no portal da Amazônia Depois a procissão Até a catedral Os enfeites Que foram feitos na rua Os parucos Ajudando a conduzir O Santíssimo Sacramento Foi uma experiência Magnífica Eu quero agradecer a Deus Por tudo isso Louvar a nosso Senhor Também por todas as pessoas Que se manifestaram De diversas formas Cumprimentando pelo meu aniversário Deus seja louvado Na sexta-feira Eu celebrei a Santa Missa Dos compromissos definitivos De alguns membros Da comunidade Exuar Lá em Icaracim A missa Muito bem participada Aliás Parabéns Padre Agostinho A matriz Você e seus paroquianos Estão de presente De parabéns mesmo A matriz De São João Batista E Nossa Senhora das Graças Haverá a dedicação Da igreja E do altar No dia 24 de junho Mas está fazendo A paróquia toda Está fazendo um trabalho Magnífico Eu estimulo a vocês A continuarem ajudando E ali a comunidade Exuar crescendo O Diácono Admar Júnior Foi ordenado Há poucos dias E ali Ele recebendo Esse compromisso Definitivo Das pessoas Que com ele Começaram já Há vários anos Essa comunidade E os outros Que tinham que renovar Os compromissos O fizeram Há alguns dias Numa missa Presidida Por Dom Irineu No sábado Eu visitei A paróquia De Santa Maria De Belém O paro Que o Padre Romeu Está viajando Porque faleceu Um irmão seu Nas Filipinas Mas estava lá O Padre Giovanni O Padre Daniel E este bom povo Da paróquia Santa Maria De Belém Na terra firme Como me alegro Em estar com vocês Daqui a alguns dias Irei de novo Para fazer as Crismas É uma grande alegria Estar com essa Comunidade paroquial Tão viva Tão participativa Que edifica Muita gente Todas as vezes Que posso visitá-la Os jovens Fizeram uma belíssima Homenagem A Nossa Senhora No final Da Santa Missa No sábado à tarde Dom Irineu Foi fazer a abertura Do 5º Congresso Nacional Do Texto dos Homens E no domingo Eu fiz a palestra Sobre o tema Do congresso E celebrei a missa Parabéns Fioque Com toda a sua equipe Todas as pessoas Que trabalharam Para acolher Este Congresso Nacional Do Texto dos Homens Que aconteceu Em Belém Neste final de semana No dia 24 Nós tivemos A descida Da imagem De Nossa Senhora De Nazaré Lá do Glória Imagem original De Plácido Quem celebrou Foi Dom Teodoro Me substituindo E uma semana Intensa De devoção mariana Todo esforço De presença De vida De igreja Os encontros De formação Sobre Nossa Senhora Dom Irineu Foi fazer uma palestra Nesses dias Encontrei Porque eram muitas Atividades Da parte Dom Irineu De outras pessoas A disposição Para me substituir Naquilo que não era Possível Eu ir Então Isso mostra A vida De nossa igreja Eu terminei O meu domingo Anteontem Com a celebração Da consagração Virginal De três irmãs Da comunidade Sementes do Verbo E a celebração De admissão Como candidatos A vida consagrada De muitas pessoas Ali na comunidade Sementes do Verbo Cheia de gente Missa como sempre Muito bem preparada Uma grande alegria Para a vivência Do povo de Deus Eu dizia A Dom Irineu Que Se uma pessoa Nos acompanhar Poderá verificar A beleza Que é Um final de semana Mas também Todos os dias De um bispo Como nós Podemos encontrar Esta vitalidade Das várias Comunidades paroquiais E de movimentos E grupos Congregações Comunidades de vida E de aliança E daí por diante Tantos eventos Que acontecem Na nossa igreja O mês de maio É muito rico Dessas realidades Tanto que Hoje eu celebro A Santa Missa Na Basílica de Nazaré Com a coroação Da imagem De Nossa Senhora de Nazaré E a subida Da imagem Para o Glória E hoje também Tem renovação Dos votos Das irmãs legionárias Aí Com muita presença Muita alegria Irmãs que são De uma fundação Arquidiocesana E de muita importância E significado Aproveito Para recordar Que no dia Da Santíssima Trindade Tivemos Profissão religiosa Perpétua De duas irmãs Lá No Instituto Das Missionárias Da Santíssima Trindade Tivemos renovação Dos votos De várias irmãs É assim A vida da igreja Se alguém quiser Me acompanhar No final de semana Vai ver Quanta coisa boa Nós podemos testemunhar E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Uma pergunta Sem identificação Eu me casei E vivi muitos anos Meu esposo Saiu de casa Para viver Com outra pessoa Posso pedir A anulação Do meu casamento? Veja só A senhora Faz a pergunta Eu queria Mais uma vez Explicar uma coisa Não se pode Anular um casamento Que tenha sido Realizado Com validade Casamento válido Não pode ser anulado Casamento válido Aconteceu E se realizou O sacramento O que a igreja faz No tribunal eclesiástico É constatar Se houve algum defeito Na realização Do casamento Vou dar um exemplo De defeito Uma pessoa Foi obrigada A casar Foi a igreja Participou da cerimônia Respondeu tudo direitinho Mas Internamente Não queria Uma outra pessoa Se casou E havia uma intenção Dentro do seu coração De nunca ter filhos Negava uma das finalidades Essenciais Do casamento Se você não tem filhos Porque não tem Porque não veio É uma coisa Mas você fazer a intenção De nunca ter Você anula o casamento Quer dizer anula Faz com que ele Não seja válido E daí por diante Uma série de situações Então o fato Do esposo Ter saído de casa Para viver com outra pessoa Esse fato em si Não cancela o casamento Se foi válido O que a senhora deve fazer É procurar Através do seu parco As indicações Para vir ao tribunal Eclesiástico Narrar a situação E verificar Se houve algum problema No início do casamento Aí pode verificar Se houve Realmente Algum problema Que tenha Tornado nulo Aquele casamento Então é bom Que a senhora Já fica sabendo Das coisas como são José Carlos Azevedo De Belém Não sou batizado Na igreja católica Minha esposa É católica É praticante Posso me casar Sem ser batizado E sem ser católico? Existe Um impedimento Do casamento Entre uma parte Que é Batizada católica E a outra Que não é José Carlos Se você for aí Junto com a sua esposa Procurar o sacerdote Da sua paróquia Ele vai orientar E vai mostrar Como deve ser feito Então tem que ser feito Um pedido ao bispo De dispensa Do impedimento E aí Pode haver A celebração Do casamento Porque a sua esposa É católica Mas permita-me Dizer uma coisa Não é batizado Na igreja católica Mas quer ser católico Se quiser ser católico É a boa oportunidade Para dar um passo E receber o sacramento Do batismo Mas com toda a liberdade Se você não quer ser católico É possível Que o casamento Seja celebrado Na igreja católica Justamente pelo direito Da sua esposa Que é batizada E católica praticante Júnior Lisboa De Belém Estive na procissão De Corpus Christi E não passei Pela porta santa Até quando Podemos passar Pela porta santa? Durante todo este ano Até o dia 20 de novembro Dia de Cristo Rei É o Jubileu Da Misericórdia A porta santa Na catedral A porta santa Na Basílica de Nazaré A porta santa Da Misericórdia Lá na Fazenda da Esperança Em Mosqueiro Luísa Campesina De Freitas Belém Como posso transformar Em gesto concreto O ano da misericórdia? Certamente o padre Da sua paróquia Deve explicar No início de cada mês Uma proposta De Obra de misericórdia São 14 obras de misericórdia Baseadas no Evangelho Para o mês de junho Que começa amanhã A obra de misericórdia Proposta é Consolar os aflitos Então só para dar uma ideia Quanta gente precisa De consolação? Quanta gente precisa De uma palavra de ânimo? Então essa é uma Uma das formas De colocar Como gesto concreto A obra de misericórdia Pode ser A obra de misericórdia corporal De visitar os enfermos Os presos Pode ser A obra de misericórdia espiritual Como a desse mês Que começa amanhã Que é consolar os aflitos Você pode fazer Uma obra de caridade De atenção De gastar um pouco Daquilo que você tem Luísa Para os serviços Mais pobres Então utiliza essa bela coisa Chamada criatividade Para transformar O ano da misericórdia Em gesto bem concreto Socorro Santos Escuto todos os dias O seu programa Dom Alberto E fico em oração Por toda a arquidiocese Um abraço Sou da paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio Muito obrigado Dona Socorro Obrigado pela sua oração Obrigado pela audiência Que a senhora dá A nossa televisão Nossa rádio E nosso jornal Nosso portal da internet E aproveito A senhora falou Nos nossos programas Nos meios de comunicação Aproveito Para fazer um apelo A todos vocês Hoje é o último dia do mês Quantas pessoas Nesse mês Ajudaram A família Nazaré Que é este grupo De apoiadores Da nossa Fundação Nazaré Nazaré de Comunicação Quem sabe Você que me acompanha Agora Tenha aí em sua casa Um boleto De colaboração Com a família Nazaré Na Fundação Nazaré De Comunicação Que está atrasado Quem sabe Você que me acompanha Agora Pode conversar Com o seu vizinho A sua vizinha Convidando A participar E colaborar Conosco Ou quem sabe Uma outra pessoa Vai telefonar Para a Fundação Nazaré De Comunicação E encontrar a forma De ajudar-nos Para que nós possamos Manter Estes nossos meios De comunicação Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém